Olá, meus amores! Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. E estamos aqui para mais um encontro, para mais uma aula. Vamos começar? Lápis, borracha, caneta, caderno na mão, toda a concentração e vamos para mais uma aula, certo? Olhem só que legal! Para começar a aula de hoje, eu coloquei essa imagem belíssima, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Dei uma pausa no vídeo de vocês para admirarem essa imagem. Achei bem legal, bem bacana. Bem, o tema da aula de hoje é esse. As diferentes formas da organização política na África e suas representações ao longo do tempo. Então, nós vamos estudar diferentes formas de organização política. Em que lugar? Na África. E suas representações ao longo do tempo. Porque todos nós sabemos que com o passar do tempo, a cultura vai mudando, as sociedades vão mudando, vão sendo transformadas. E a organização política também. Vamos lá? O que nós vamos conhecer? Vamos conhecer as múltiplas representações produzidas na África ao longo do tempo. As diferentes formas de organização políticas na África. Reinos, impérios, cidades e estados e aldeamentos. Então, existiram várias formas de organização política na África. Com o decorrer do tempo, professora, com certeza, com o passar do tempo, diversas formas de organização política ocorreram na África. Reinos, impérios, cidades e estados, aldeamentos. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas múltiplas representações que ocorreram na África com o passar do tempo. Então, antes da gente começar e entrar diretamente realmente nesse assunto, eu quero revisar com vocês o que nós vimos na aula passada. Aliás, não tudo, mas essa partezinha aqui, que é bem necessária. Qual o significado de império? Nós acabamos de ver que nós vamos estudar as diferentes formas de organização política na África. Organização política na África. Diferentes formas. Reinos, impérios, cidades, estados e aldeamentos. Então, surge a pergunta. O que é mesmo império, professora? O que é império? Eu esqueci. Nós vimos isso na aula passada. Império, meus amores, é a determinação dada a um território que é governado por um monarca ou por uma oligarquia. Oligarquia, nós aprendemos na aula passada, que é o governo de poucos. É o governo de poucos. E império. O império, ele é governado por um chefe supremo que é chamado de imperador. Mas pode também ser gerenciado, governado por uma oligarquia. Oligarquia é o governo de poucos. Por exemplo, no Brasil, existia uma época conhecida como o período do café com leite. Política do café com leite. Por quê? Porque nesse período, apenas dois estados governavam o Brasil. Minas Gerais e São Paulo. Então, havia um revezamento. Começava assim. Um presidente vindo de Minas Gerais. Acabou o governo dele. Agora um presidente vindo de São Paulo. Acabou o governo dele. Agora um presidente vindo de Minas Gerais. Acabou o governo dele. Agora um presidente vindo de São Paulo. Entenderam? Um revezamento de poder. Uma oligarquia política. Política entre Minas Gerais e São Paulo. O poder estava sempre nas mãos de Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais e São Paulo. Então, essa política ficou conhecida, apelidada como política do café com leite. É um exemplo que eu estou dando para vocês de oligarquia. Quer dizer, governo de poucos. E o império é governado por um chefe que é chamado de imperador. Mas também pode ser gerenciado por uma oligarquia. Bem, eu quis abrir esse parênteses para a gente revisar esse item que nós vimos na aula passada. Para que a gente possa continuar. Porque vamos falar de impérios. Impérios africanos. Professora, impérios africanos. O que foram os impérios africanos? Meus amores, foram formações de Estado que abrangiam vários povos em uma só entidade. Professora, como se dava esta formação? Se dava normalmente por meio de conquistas. Vamos supor que um povo entrasse em conflito com outro povo. O povo que saia vencedor nesse conflito se tornava dono, se tornava possuidor daquela terra, daqueles povos. Aqueles povos se tornavam escravos daquele grupo que foi vencedor nesse conflito. Certo? Então, assim se davam as conquistas e assim se formaram os impérios africanos. Foram numerosos e importantes nas suas relações comerciais, políticas, culturais. E cabe-nos conhecer um pouco mais alguns deles. Então, os impérios africanos, eles eram numerosos e muito importantes para a gente conhecer hoje a política, a cultura daqueles povos, daquele continente. Bem, aqui nós temos o Império Achum. Achum, o nome do Império, um tipo de Império, um exemplo de Império que existiu. Bem, o Império Achum é da data de 100 d.C., com a fundação da cidade de Achum. Bem, no século IV já eram o estado de maior expressão do Reino Danube e por conta também das relações no Mar Vermelho. Eles, olha só que legal, que interessante, adotaram o cristianismo que se espalhou em boa parte do território sob o domínio romano, inclusive no Egito. E existem vestígios desse império, né, que mostram que era uma sociedade complexa, organizada, hierarquizada e diversa. E o Império Zimbábue, que nome diferente, não é, crianças? Zimbábue, pois é. Bem, esse império, ele existiu entre os anos de 1200 e 1400, no litoral da África Austral, onde hoje estão localizados Moçambique e Zimbábue. Esse território era povoado por populações do tronco linguístico banto, conhecido como Shonas. Este império ficou conhecido por seu grande número de construções, que são testemunhos do poder alcançado por ele. Até coloquei aqui, olha só, essa imagem, que representa justamente isso que nós acabamos de ver. Este império ficou conhecido por seu grande número de construções, né, que são testemunhos do poder que aquele povo tinha. Meus amores, tem aqui uma perguntinha. Onde foram encontrados os vestígios materiais desse império, professora? Meus amores, foram encontrados somente no século XIX, e a principal marca foi o Grande Zimbábue, ou Grande Casa de Pedra. Uma construção enorme, complexa, e que demonstra ostentação e poder. Que é exatamente essa imagem aqui, que eu encontrei na internet e trouxe pra vocês. Meus amores, este Estado, poderoso, influente, atuava no comércio de minérios, e seus governantes recebiam o título de Moenimutapa, o senhor das minas. Olha só que interessante. Professora, e como era a divisão social do trabalho entre esses povos? Bem, era estabelecida, né, com artesãos, especializados no trabalho com cobre e com ferro, e também ourives, escultores e tecelões. Certo? Então vamos falar só mais desse império. Império Gana. Bem, o Império Gana, pessoal, foi o mais antigo Estado Negro que se conhece, fundado no século IV. E conquistou uma grande área, onde exerceu dominação política e econômica. Bom, professora, qual era a base econômica do Império Gana? Olha, o Império Gana, ele baseava-se no recolhimento de tributação, né, tributos. Imposta aos povos conquistados e aos produtos que circulavam em seus domínios. Além disso, atividades de subsistência, ou seja, atividades voltadas para o próprio sustento, como a pesca, a pecuária, a agricultura, formavam parte importante da economia do Império Gana. Além de um poderoso exército, os soberanos tinham também ao seu dispor, perdão, uma gama variada de funcionários. Então eu trouxe pra vocês aqui essa imagem do Império Gana. Olha só que lindo, pessoal, muito bonito essa imagem. E assim nós encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, nós estaremos interagindo no nosso grupo do WhatsApp. Vocês poderão tirar as possíveis dúvidas. Estaremos revisando esse conteúdo, revisando o conteúdo da aula da TV. E também vocês receberão uma atividade que vocês deverão fazer e entregar. Até segunda-feira pela manhã. Ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, queridos alunos. Beijo grande. E até a próxima aula.